Eu tenho a palavra de vocês para samba, todos os nossos lábios, dentro de hoje, hoje eu tenho que agradecer. Hoje eu tenho que agradecer a Deus e eu tenho que agradecer a Deus e eu tenho que agradecer a Deus e eu tenho que agradecer a Deus. Aleluia! Aleluia! Evangelho Santo de Deus, adorado e bendecido dos homens, onde só a tua alma merece toda a glória da glória. Aleluia! Evangelho Santo de Jesus, que a vida é a felicidade e a felicidade de Deus. Aleluia! Evangelho Santo de Deus, e eu esquecia de Deus. En este momento, närrejamos o senyor Opa Então, que ele é salva por ell. No ser sinto para ser penal. No ser decl flexibilidade de Jesus. Pero quiero decirte hoje que no eu não vou sair do Ião por essa problema. Que eu não vou sair do Ião, Aleluia! Porque eu vou sair do Ião ega-da-da-la na nossa epoca aqui. Si eu está cansado, seguida do Iãozenia, o Senhor te dá libertate. Tomei despertar e te dará vida deena. Ele está na sua glória, está na sua história, aleluia O Jesus está na sua glória, aleluia, glória a Deus Quando o tê na sua glória, como a mim E a palavra será queira em nome do Padre, do Filho e do Filho e do Santo Pacientemente pere a Jehová, e se inclinou a mim e doiou e clamou E me hizo sacar do posto da desesperación, de 12 de agosto Puso mi pie sobre o peito, interesou mi paso Luego puso su ámbito nuevo, alabaza a nuestro Dios E veremos mucho, temeremos e confiaremos en Jehová Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová Guardo de lo que está aqui a guardar su confianza en Jehová É. Olha, olha, olha... É. É. É진itílán por venidas para alabmazou lui É. 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 Nós temos que viver com o destino Nós temos que viver com o destino de Deus Porque cada um dos irmãos que estamos aqui E agradecemos a Deus Sabemos de onde Deus nos salvou De aquela desesperación Que vivia na terra fora De esse lado cenaroso que venia E viu que é só um outro pásco Um só um outro piso perfeito Um só a mesa nuvem por favor Limpiou nosso coração Porque quando venimos aos dias De Cristo Jesus Que se nos vai impiando Que busque a religião por Deus Porque nós temos nada Con sempre que tenha que ter um coração como outro É que todo momento 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 Que quês que vas amar quando pping vocês Viver com o teu 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 Mal Aqui, a minha irmã, quero dizer que há muito tempo. Quando eu vou para a igreja, que não entro o problema, quero tentar o corpo de fogo, eu sei como um cuciro e um freio. Assim, o Senhor diz, eu vou dar caso de vida. Como é que é que ele diz o seu amor, porque ele está aborçado apoiando o seu amor. Ele está aborçando o seu amor. Se apontan os, não importa o que o seu amor de oração. Aqui, se tem uma boca e uma rodiga para adorar. É que a oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. Que se imputa em Cristo a Jesus. Todo se vende, porque nada é difícil para Deus. Se tu filho tem ruma, dá-se a ruma para mim. Mira Julio César Santana. Cuanto a Julio César nos passou de homossexualidade? Cuanto a Julio César nos passou. Era necessário passar tudo isso. Quando o dia e dia things intocremiões, vamos a deixar o que vai dar a vida entre mim. Aleluia! A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. Aleluia! A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. A oração deslumbre todo. Eu não sei se não vão estar. Eu não sei se meu filho me derrô Eu não sei se o meu irmão me derrô Eu não sei se o meu irmão me derrô Eu não sei se o meu irmão me derrô Eu não sei se o meu irmão me derrô Eu vou dizer Torre, meu irmão me derrô Eu não estou de congollandoね. Eu digo o filho tudo meu orado Toda a turma do dia E sabe que eu vou falar da liga de colônia Que depois de sair daqui a turma do dia Eu vou só trabalhar no meu senso do campo E até o meu irmão me sacou Não importa, porque eu vou te sacar de um lugar para que tu me proteste em um grande, não podes. Porque é que todos nós vamos fazer isso. Aleluia, aleluia, eu tenho que dizer. O que eu tenho que reclamar, porque para mim o meu amor, por ser contido, por ser contido, por ser contido, por ser contido, por ser contido. E então, eu te digo que não há alguma vez, eu sou contido. Algo que eu tenho que pagar e pagar. Eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Alemás. Aleluia, Jesus! Você está passando por aqui. Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!